Fala galera tudo bem com vocês? Quero apresentar para vocês hoje o meu presente que eu ganhei. Eu estudo fotografia, faço curso de fotografia então eu ganhei esse presente aqui e eu adorei esse presente. É uma objetiva, uma lente objetiva, imita uma Canon, modelo 104-105mm, 24-105mm, mas é na verdade um copo, um copo térmico. Então pode ver que tem os botões, eles não funcionam claro, mas tem a imitação dos botões aqui do estabilizador, do foco manual, foco automático. Então tem várias características de uma objetiva Canon e é bem legal, é cerca de 350-400ml, não sei bem. E eu estou gostando bastante, estou usando todo dia. a marca é Lud, o nome dessa marca aqui é Lud, é uma marca que faz vários outros modelos de copos também. Então você, aqui em cima é a tampinha, que você abre né, para tomar sua bebida, fecha, vou abrir para vocês verem aqui, tem a tampa dele, vamos rosqueando aqui, ó, ele é aço inoxidável, tá? Então eu tomo direto café nela, ela mantém quente o café. Esse copo foi projetado mais para quem fica mesmo assim, mais tempo parado assim, tipo ah, no escritório, né, na frente do computador, trabalhando, é, porque se você estiver em movimento com ele, você vai perceber que ele pode vazar um pouco aqui, sabe? Pode vazar um pouco do líquido pelo lado aqui. Então é um copo feito mais para você ficar mesmo, né, parado ali para manter a sua bebida quente por mais tempo. Então, se você quiser, você vem aqui, abre né, e bebe um pouquinho, fecha de novo. E, mas é um copo muito legal, muito jóia, estou gostando muito dele. E, bem bacana né, esse presente, já que eu faço fotografia, e eu gostei muito dele, imita certinho mesmo uma objetiva Canon. Então, bem bacana. Beleza galera? Então é isso, se você gostou do vídeo aí, dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo aí. Valeu galera!